Fala Graçolas, beleza? E aí pessoal, hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo das lendas, né? Vamos abrir os packs de lendas e hoje nós temos 22 para abrir, certo? Então nós vamos ver se a gente consegue pegar o Vieira, o Iniesta e alguns outros aí que ainda faltam. Lembrando aí pessoal, para vocês se inscreverem no canal, dar um likezinho no vídeo e ativar o sininho para novos conteúdos, beleza? Dá uma ajuda aí para a gente aí. Então vamos lá para o primeiro, pessoal. Eita, já sabemos que não veio uma lenda, né? Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid. Brasileiro, talento ofensivo, cabeceio, talento defensivo, desarme e agressividade, cabeçada, interceptação, afastamento acobrático, espírito guerreiro. Joga no estilo contra-ataque e retranca. Então, para a gente não vai servir de nada. Vamos deixar ele de lado aí, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Inglaterra. Bolinha prata, Adriano. Isso aí, goleiro do Liverpool. Eu tenho ele repetidinho. Já usei muito esse goleiro no início. Até foi um bom goleiro, mas hoje, com o meu plantel, ele não tem nenhuma chance, né? Então, deixamos ele sempre aí na concentração. Reposição baixa, remesso longo do goleiro, pegador de pênaltis. Realmente, ele é um bom goleiro, pessoal. Quem não tem para onde correr e tem ele, pode usar ele que vale a pena. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não lendo, calma diante. Belgica. Deixar-te. Deus útil, o Wargame. O zagueirão. Que não vai servir para a gente de nada. É só para gastar o dinheiro, né? Cabeceio, contato físico, talento ofensivo, desarme, agressividade, condição física, intercepção e liderança. Jogando passe de bola, e não cai nada de bom. Então, vamos embora. Vamos lenda aí. Vamos lenda. Tá difícil. Outro da Inglaterra. Chelsea, bese. Chelsea. Rudiger, o zagueirão de Chelsea. Vamos ver o overallzinho dele. Cabeceio, contato físico, resistência, talento defensivo, desarme, agressividade, cabeçada, passe na medida, remisso lateral longo, marcação individual, interceptação. Joga em qualquer estilo, e na defesa, só pressão na frente, sem retracas. Bom jogador. Já usei muito ele no 2019. Hoje eu não uso não. Vamos mais um aí. O lendou, galera. Vamos ver aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma lendinha que a gente não tem. Poxa, given. Já temos ele. Ou seja, repetidinho. Vamos passar, que ele tem até um bom overall, mas, para a gente, não vale de nada. Lendou igual, fazer o quê? Leandou. Não. Argentina. Só vem coisa ruim. Vamos ver, vamos ver. Bustos. Independentas. Lateral direito. Vamos ver o overall dele. Velocidade, aceleração, equilíbrio, resistência. Resistência, visão, condição física, toque duplo, passe de primeira, afastamento acrobático, espírito guerreiro. O jogador não é ruim, não, mas não se adapta a nenhum estilo, somente retranca. Então, vamos para o próximo. Leandou? Não, Leandou. Fala sério. Sacou, não, não. Pela madrugada, França? Vamos lá. Charbonnier, do Brecht. Vamos ver o overallzinho, desse centroavante. Finalização, cabeceio, chute colocado. Força do chute, nada de excepcional. Cabeçada, controle de cavadinha, precisão de distância, chute de primeiro, especialista em pênalti, e volta para marcar. Nada de interessante para um centroavante. Então, chega do jogo dele a contra-ataque, passe longo. nada que nos interesse. Vamos para o próximo. Vamos Lendar. 15 ainda. Vamos Lendar, vamos Lendar. Lendor, galera. Vamos Lá, vamos Lá, vamos Lá. Não me decepcione. De novo, o Becker. Pelo amor de Deus. Se eu não me engano, são três ou quatro Becker, que eu já tirei. Vambora, vamos Lendar de novo. Vamos Lendar, vamos Lendar. Vamos Lendar. Lendor. Vamos Lá, vamos Lá. Quem que vai vir de bom aí? Izzag. Izzag. É o segundo. Repetido também. Para a gente não adianta, é só treino mesmo. Cabeçada, precisão de distância, finalização acrobática, chute de primeira, passe de primeira, curva para fora, e super substituto. Bastante habilidade, do Zagão aí. Mais uma lendinha. Vamos Lendar. Vamos Lendar. Konami. Vamos Lendar. Pézinho 2020. Não Lendou. Inglaterra. Bentaleb. M.L.G. No Lendou. No Lendou. No Lendou. No Lendou. Vamos ver. O grauzinho dele é bom. Não é ruim. Não é ruim. 360 graus. Custadas de veta. Chute de lanche. Chute com decolagem. Passe de primeiro. Passe de profundidade. Passe na medida. Curva para fora. Especialista em penalti. Passe de bola. Defensivo nada. Bentaleb. Vamos Lendar. Faltam um 12. Vamos Lendar. Vamos Lendar. Vamos Lendar, galera. Lendou. Vamos ver quem vem aí. Given de novo. Pelo amor de Deus. São... Ah não. Oliver Kahn. Opa. Oliver Kahn. A gente não tinha ele. Beleza. Vamos ver o overhaul desse cara. Força no chute. 9,4. Condição física. 8,8. Impulso. 7,6. Aceleração. 7,5. Talento. 98. Firmeza. 98. Afastamento. 9,5. Reflexo. 9,5. Alcance. 9,6. Condição física. Top. Reposição alta. Arremesso longo. Pegador de pênalti. Liderança. Espírito de guerreiro. Goleraço. Pelo menos aí, né? Não vamos lembrar dele lá na Copa, né? Com o Ronaldinho Fenômeno. Que foi o terror do Oliver Kahn. Copa de 2002. Vamos pro próximo. Leandor. Leandor, 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 Leandor. Vamos, 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 vamos. Pires. Pires. Bom jogador. Eu tenho ele em destaque, mas agora eu peguei ele como lenda. E eu nem uso, na verdade, mas é um bom jogador. O overhaul dele é muito bom. Com bom treino. Esse cara fica top. Toque duplo. Controle de cavadinha. Toque de calcanhar. Chute de primeira. Passe de primeira. Passe em profundidade. Passe na medida. Cruzamento preciso. Passe aéreo baixo e malícia. O cara tem habilidade pra dar e vender, né? Joga no estilo de posse de bola. Pressiona na frente. Show. Mais um que a gente não tinha aí. Chegamos na metade agora. Tiramos só dois que a gente não tinha. Ainda faltam mais alguns. Lembrando aí, pessoal, se inscreva no canal. Likezinho maroto. E ative o sininho pra ajudar a gente aí, beleza? Beleza? Brazuca. Grêmio. André. Centroavante do Grêmio. Aí, grêmistas. Vamos ver o overallzinho dele. Vamos ver. Realmente, área. Finalização. Cabeceio. Velocidade. Aceleração. Força. Impulso. Talento ofensivo. Overallzinho. Meia boca. Chute de primeira. Passe de primeira. Posse de bola. Pressão na fleca. Pessoal. Enquanto eu vou tirando esse próximo aí. Só vou lembrar o seguinte. É... O Backhand. Eu... Treinei ele em cima de um outro Lenda. E... Bugou, tá? Pra quem tem, tenta fazer que eu consegui. Deu 156 mil pontos. E... Eu consegui treinar o meu Backhand total. Cheguei ao nível dele máximo. Com um treinamento só do Backhand. Junior Urso. Corinthians. MLG. Overall meia boca. Eu já tenho, inclusive, ele também. Já é a segunda vez. Segunda... Que eu tiro. Segunda carta dele. Mas... Como... Não faz parte desse Lenda. Eu vou mostrar até o fim o overall dele. Puxada de letra. Folha seca. Passando a medida. Interceptação. Espírito Guerreiro. Contra-ataque. E... Retanca. Então, pessoal. Voltando ao assunto do Backhand. Treinei ele em cima de outro Lenda. Se vocês tirarem ele duplicado. Pra mim... Deu 156 mil pontos. De treinamento. Certo? Um Backhand na Lenda. Pra outro Backhand na Lenda. Pra aí. Do Lashard. MLG. É o Belga. Pra aí. MLG. Vamos ver o overall dele. Overall. Meia Boca. Puxada de letra. Controle de Domínio. Passe em profundidade. Passe na medida. Passe o Aero Baixo. Volta pra marcar. Joga nos dois estilos. Contra-ataque. Passe de bola. E... Pressão na frente. Vamos pro próximo aí. Faltam sete ainda. Não tá lendando. Há um bom tempo. Espanha. Ah. Não tô acreditando. Felipe. Do Atlético de Madrid. Fala sério. Pessoal. É o... Terceiro Felipe. É o segundo hoje. E... Um foi ontem. Então vou passar até direto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai lendar. Leandor. Não. Não lendou. Então vamos pro próximo. Quem será. Quem será. Quem será. Bolinha prata. Não é duzente. É o Noboa. Noboa. Equatoriano. Joga no soft. Soft. Vamos ver. MLG. Chute colocado. Curva. Passe alto. Passe rasteiro. Bom de passe. Cara. Passe de primeira. Passe em profundidade. Passe na medida. Cruzamento preciso. Especialista em pênalti. Malícia. Joga no posse de bola. Retranca. Vamos ver. Alzinho do Noboa. Vamos lá. Faltam cinco. Vamos ver se Lenda aí pra gente. Vale a andar. Vale a andar. Vale a andar. Vale a andar. Vamos ver quem é. Não tô acreditando que é o Backhand de novo. É ele mesmo. Lembrando que eu tenho três Backhands agora sobrando. Eu fui tentar trocar ele pra ver fazer uma simulação anteriormente. E você não consegue trocar ele por outra lenda. Você só consegue trocar ele por qualquer outra bola preta. E eu vou trocar ele pelo Lewandowski. Visto que eu já tenho um Backhand. Que tá no treinamento máximo. E tem alguns sobrando. Então não há necessidade de eu trocar ele. De eu fazer mais alguma coisa e ficar com ele. Felipe de novo. Então vamos passar direto. Pelo amor de Deus. Então eu vou trocar ele pelo Lewandowski. Que eu preciso do prego do meu time do Bayern. Apesar de estar com o Romenig e com o Elber no ataque. Não Lenda. Vamos Lenda aí pessoal. Vamos Lenda. Vamos Lenda. Bola Pratinha. Lobregat. A Berliga Espanhola. Não conheço esse time. Didak Vila. L.E. Nível 76. Velocidade, aceleração, impulso, contato físico e resistência. Desarme, agressividade e condição física. Puxada direita e marcação individual. Contra-ataque, posse curto, retranca. Então pra gente, fica na concentração. Faltam dois, chegando ao fim. Espero que Lenda. Vamos Lenda. Vamos Lenda. Vamos Lenda. Vamos Lenda. Não Lenda. Brazuca. Grêmio. André de novo. Fala sério. André de novo. Viu? É muito difícil. Muita carta repetida. E acho que se eu continuasse puxando e vinha mais André. Vamos passar isso aí que pra gente já deu. Falta o último. Vamos abrir agora. Itália. Não conseguiu vierrar. Não consegui Iniesta. Não consegui Deco. Vamos lá. Não Lenda. O último também não Lendor. Itália. Bola ouro. Rabiot. Que eu já tenho. A minha elogia. Da Juve. Mais um repetido. Já tenho Rabiot. Ele tem até um bom overhaul. Mas eu não gosto de jogar com ele. Engraçado. Não gosto de jogar com Rabiot. Mas. Tem muita gente aí que gosta. Então. Chegando ao fimzinho aí. Nessa última abertura. Só tiramos o Oliver Kahn e o Pires. Diferente do que a gente já tinha tirado anteriormente. E. Já dei o toque pra vocês. Do treinamento do Beckham. No meio do vídeo. Então. Se vocês quiserem. Faça esse teste. E o restante do meus Beckham. Vou trocar pelo Lewandowski. Né. E. Vamos que vamos. Né galera. Então pessoal. Se. Escreve aí no canal. Likezinho. No vídeo maroto. É. É. Ative o sininho. Porque. Porra. A gente faz esses vídeos aí. Cara. E. Quanto é difícil você tirar o jogador. E. Quanto sai caro você manter. Né. Os tops aí. Teu time com os tops aí. Nos jogadores. Nós estamos mostrando realmente isso. Né. Que sai bem caro. Para você montar o teu time dos sonhos. Né. Digamos assim. Que as cartas são difíceis. São todos difíceis. Tá bom. Então. Vamos ficando por aqui galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.